Ele, meu amigo, e nós éramos mesmo amigos, eu já o conhecia há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos que eu o conheci, que ele era meio inquilino. Eu andava a fazer uma estação de serviço de astronauta na Costa do Sol e ele chocou de frente com o inglês, ele vinha para o escritório e eu ia passar e eu peguei nele e vim trazê-lo ao hospital. Isso são coisas que custam, não é? Custam, porque a gente éramos amigos há muitos anos, muitos anos, muitos anos, sempre amigos, sempre, enfim, éramos como família.